Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão. Eu sou Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. É Paris Saint-Germain contra Mônaco. A competição termina hoje, é dia de finalmente a gente conhecer o campeão, de ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã. Os dois times jogaram muita bola para chegar até aqui, e agora ninguém vai querer o segundo lugar. As emoções são grandes, e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador para alcançar esse título. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A escalação do Mônaco está na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Rola a bola, começa a final, vamos nessa! Copa da França em disputa! Geyer, Mbappé, olha o PSG indo para o ataque! Kurzawa, Geyer, Neymar, Icardi, divide na própria área! Neymar, de Maria com ela! Guilherme, Mbappé, para no goleiro, olha só o rebote! Recupera a posse! Preciso! Recupera na área de defesa! Bola na fogueira, ainda assim ele domina! Gelson Martins! O Mônaco toca, 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 trabalha, tenta esse espaço na defesa! Arrepia a bola dali! Vantagem! Continua no lance, Neymar! Florenzi! E é para passar na frente! Para na zaga! Bateu no meio da área! Sem riscos, afasta a bola! Florenzi! Rubem Aguilar! Pode fazer para desempatar! Gol! Um presentaço! O goleiro estava longe do gol! Olha isso de novo, Caio! Fácil, fácil! Não tinha como perder essa! Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder! ologists! T 에�erdäl! T true! T T T T T O buto para o Monaco, o número 11, Jensen Martins. Icardi com ela. Gol! E aí, empatada a decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Rápido, rápido. Poder de reação puro, Caio. A resposta veio sem perder tempo, Vilani. É lá e cá. Bic, Bic, Bic! Bic, Marqueta, Lendi Melonoffa, Mauro e Gatti. Dá para armar pela lateral. A bola para no meio do caminho. Ele é interceptado. Neymar com ela. Atenção para fazer e desempatar. Salva a defesa. Arrepia do jeito que dá. Icardi. Neymar. Ou a roubada no ataque e segue a pressão. Ela sai em arremesso para o Paris Saint-Germain. Pode vir bola alçada. Vem a bola batida. Chute bloqueado. Lei da vantagem aplicada. O árbitro deixa a bola com o Mônaco. Falta para o Mônaco bater. Abre pelo lado do campo. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Corta a zaga. O ataque era bom. Benéder. O Mônaco toca. Toca, toca, toca. Trabalha. Tenta esse. Passo na defesa. Mauro Icardi. E tem arrebeço. Tentativo de lançamento forte de mais fácil defesa. Nava. Estava no lance. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Desarme limpo. Apita o árbitro. Encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. O pessoal agora vai ter aquela conversa no vestiário. Igualdade no placar até aqui. Serão mais 45 minutos de bola rolando para buscar o título. Rola a bola. Vai rolar a bola. Vamos para o último tempo regulamentar da Copa da França. Neymar. Neymar. Gol! Para deixar o time a um passo do título. O adversário vai vir com tudo para cima. Mas vai dar espaço para os contra-ataques. Deixaram carregar. E ele foi. 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 Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. Golaço. Mas a marcação deu mole. E Lani não podia dar essa liberdade para ele assim. Reiniciada a partida. O Mônaco está perdendo. Lani Maldis. Neymar. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Gueye. Neymar. Mbappé recebe. Estava de olho. Deu o bote. Sente se picorta. Ganhando o campo. Vem o Mônaco. No ataque. O Mônaco toca. 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 Trabalha. Tenta esse. Passa na defesa. Subiu a bandeira. Era perigoso o lance. Estava um pouquinho à frente. Neymar. Ricciardi. Neymar com ela. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Aguilar. O Mônaco vem para o ataque. Perde a bola na dividida. Bom desarme na defesa. Sem falta. Pressão na saída de bola. Fica com a defesa. Bola interceptada. Pode cruzar na área. Bateu para o gol. Ricciardi. Para fora. Pegou de primeira de vôleio. Sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um vôleio. Pegar uma bola dessa é muito difícil. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. O golfe do goleiro incrível. O golfe do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. Neymar bateu. Vem escanteio. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Jogo parado. E pelo jeito fica só na advertência verbal. Caiu. Essa passou. Mas na próxima entrada forte. Ele vai acabar tomando o cartão. Vem substituição por aí. Vitória parcial. O técnico decide renovar o fôlego do time. Para garantir o placar. Vem para a bola. E o gol. Pênalti convertido. Tem que ter muita frieza para bater um pênalti. Vilani. E aqui no replay. A gente repara a concentração dele. Na hora da batida para o gol. Foi muito bem na cobrança. Vem comeceì. Vem comece! Vem comece! Mano e Maldiça. Neymar. Sesc Fábregas. Benyeder. Daí o Mônaco no ataque. Corta o cruzamento, manda pra longe. Vão encaixando contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Gol! Gol da velocidade de um time extremamente objetivo em direção ao gol. Um contra-ataque perfeito, Vilani. A defesa cochilou e eles não perdoaram. Vamos presenciando mais um placar elástico. Show do PSG, Caio Ribeiro. Exato, o ataque se impôs e os gols surgiram naturalmente. E olha, Vilani, cabe mais. Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Não de melanafa. Mauro e Kevin. Rafinha. Sai jogando aberto pela lateral. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Recebeu nas costas da zaga. Atenção, ainda tem chance. Olha o gol. Gol! Da transição rápida de um time mortal. Rápido, rápido, rapidíssimo. A milhão, Caio. Eles aproveitaram muito bem que a defesa estava meio bagunçada. Vilani, belo contra-golpe. A bola entrou no canto. Rente a traga. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou pra reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. Toque pela lateral. Para o árbitro, falta para o PSG. Neymar vai embora. E o que dizer da atuação dele? Fez tudo e mais um pouco gastou a bola. Uma boa atuação e dois gols dele, Vilani. Está saindo de campo com o time na frente. E com toda a sensação de dever cumprido. Mágico esconde a bola. Pode vir, bola para a área. É arrebesso. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Irrepreensível. O placar do jogo aponta, Caio. Olha, a essa altura, se o PSG quiser, pode tirar o pé e administrar a partida. A vantagem é boa e eles não vão ter problema nenhum nesse final de jogo. A bola sobrou ali. Ficou fácil para o goleiro. Gelson Martins. Fábregas. Ganhando o campo. Vem o Mônaco no ataque. Bola para o Bola. Para fazer e diminuir. Meu Deus, golaço. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Esse é o replay. Foi um belo cruzamento na medida. A marcação cochilou. E ele teve espaço para dominar com tranquilidade e fazer o gol. Gol. Mbappé dá uma rabiscada para cima dele. A posse da bola muda de lado. Está preciso hoje. Não erra nada. Sesc Fábregas. Quero ver finalzinho de jogo. Eles descem para tentar um empate. Vola. Porta fechada. Corta o cruzamento. É escanteio. Finalzinho do jogo. Vai ter pressão pelo empate. Cobrou na área. Acabou. A Copa está decidida e tem grito de é campeão. Alegria para alguns, tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. Futebol envolve muita coisa. Dinheiro, badalação, fama, mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Está aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora. É agora. Erre e a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo para conquistar. Campanha sensacional do início ao fim. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí, passa! Neymar. GOOOOOOOL! 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 Pênalti convertido. Estão avançando no contra-ataque. GOOOOOOOL! 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 Da velocidade! De um time extrema. GOOOOOOOL! Recebeu das costas da zaga. GOOOOOOOL! 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 MEU DEUS! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!